Boa tarde pessoal, Roberta da Stella Rira. Acabei de finalizar um serviço aqui na Vila Cruz Savera, vou apresentar para vocês, tela para apartamento, tela do tipo deslizante e removível para janela de quarto. Ela desliza para os dois lados, o acabamento da janela da tela, mesmo da tela da janela na cor branca em alumínio. E aqui atrás dela tem uma escova de ponta a ponta. É uma tela bem discreta, um metro mais ou menos e nem percebe que tem tela na janela. Aqui é a tela do banheiro, para poder abrir você e destrave as suas duas travinhas aqui da parte de baixo. Abre e fecha lá normal. E se precisar remover, você consegue remover essa tela, ela é do tipo de encaixe. Entra um aqui embaixo. Está livre. Mais um quarto. E aqui na parte da lavanderia. Passagem de gás. Precisa remover só a destrava aqui. E aqui embaixo, até removível. Travou em cima. Travou em cima. Só ajustar ela. Aqui na parte de cima, tela deslizante. E removível. Precisa remover a limpeza. Só tirar ela. Ainda não alterar a extensão dos dois lados. Travou. E na parte de cima, tem mais uma tela. Ela tem uma abertura aqui para todos os tipos de insetos. Passava né? E agora não passa mais. Qualquer dúvida, Orçamento, telefone 996-926961.